Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e desejo a você muita força, luz e que o amor seja perene em sua caminhada. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, dentro da história geral, há a revolução denominada de Primavera dos Povos. O objetivo é entender as transformações históricas provocadas pela Primavera dos Povos no processo de formação do mundo contemporâneo. Para Hobsbaw, a Primavera dos Povos foi uma revolução composta por um conjunto de conflitos, por uma série de revoltas ocorridas em várias partes e várias nações da Europa, exatamente em 1848. Teve como cunho ideológico e político o controle do liberalismo, porém, esteve presente nesse conjunto de ideias o conservadorismo, o nacionalismo, o anarquismo, o socialismo utópico e o socialismo marxista que estava nascendo nesse momento. Todavia, a chamada revolução Primavera dos Povos foi controlada pela burguesia e pela nobreza, que tinha como ideal a manutenção do liberalismo e da democracia. Porém, nesse contexto, nasceu o socialismo com o surgimento do manifesto comunista, além da imposição de alguns conceitos fundamentais para o mundo de hoje, que foi o conceito de nação e o conceito de nacionalismo que se espalha para o mundo a partir de meados do século XIX. No entender de Pierre Rosavalon, o contexto histórico da Primavera dos Povos vai associar o fim da era do governo de Napoleão Bonaparte, em 1815, onde as monarquias europeias se reuniram no Congresso de Viena a fim de estabelecer, de firmar políticas de proteção ao sistema monárquico diante dos interesses liberais. Por outro lado, nesse mesmo contexto, foi criado a Santa Aliança, que era um acordo militar que tinha como centro, como fim, a proteção do rei e de seu governo. Para alguns estudiosos, esse período da história da Europa foi marcado, além da crise política e ideológica, uma crise profunda na economia, agravada pela alta infração, pela fome, pela miséria, pelas baixas colhetas, que vai provocar um elevado aumento no custo de vida. E, consequentemente, nasce desse contexto diversas revoltas. Na visão da historiografia, de um modo geral, a Primavera dos Povos não gerou o esperado. Apesar da enorme, da grandeza da mobilização, as revoltas foram quase todas derrotadas, vencidas, com ressalva para a ocorrida na França, uma revolta popular, liberal, que destituiu o rei Luís Filipe I e foi proclamada, neste momento, a chamada Segunda Revolta Francesa, que vai durar de 1848 a 1852. Nesse contexto, vai nascer um conjunto de ideais, de ideias, de ideologias, e vai se fazer presente na Europa, como, por exemplo, os liberais, os democratas, os conservadores, os anarquistas, os socialistas, e vários outros que vão entrar em conflito entre si e a favor da causa maior, que era derrubar o antigo regime. Porém, de um modo geral, há um consenso entre os historiadores, que a burguesia saiu e foi a grande vitoriosa contra os outros ideais. Em 1848, Luís Napoleão foi eleito presidente pelo voto, entretanto, em 1851, deu um golpe de Estado e foi eleito cônsul, abrindo caminho para sua ascensão ao trono imperial francês. Para alguns teóricos, a Primavera dos Povos, enquanto movimento liberal, também se deu fora da Europa, com ideais liberais, burgueses, como, por exemplo, no Brasil, por meio da Revolução Praieira, ocorrida em Pernambuco, em 1848, e que terminou com a derrota dos revoltosos liberais pelo Estado de Dom Pedro II. Conforme Robsbaw, foi nesse momento da chamada Primavera dos Povos, em pleno momento de conflito entre burgueses, trabalhadores, monarquistas, republicanos, que nasce a grande obra de Marx e Engels, o chamado Manifesto Comunista, obra que vai estabelecer um novo modo de pensar para os trabalhadores, os chamados proletariado. Marx abre a obra dizendo, unir-vos, trabalhadores do mundo inteiro, pois esta obra vai servir como um despertador para o trabalhador na busca contra a opressão e, principalmente, em busca de direitos trabalhistas, direitos sociais e direitos individuais. Todavia, durante a Primavera dos Povos, povos é bom afirmar que o controle ideológico do movimento foi realizado por burgueses e nobres, que se juntaram em torno dos ideais democráticos, dos ideais liberais. Assim, por toda a Europa, se espalham as ideias liberais fundamentadas no processo de conquista ou de sustentação do chamado capitalismo. Enfim, a Primavera dos Povos teve importância histórica expressiva, pois permitiu a derrocada dos últimos vestígios do chamado Antigo Regime na Europa, consolidando as conquistas burguesas e liberais. Então, uma nova ordem europeia e mundial foi imposta pelo liberalismo e pela burguesia, tendo a razão, o progresso, a ordem, como forma de pensar, além da ciência, como produtora da técnica e da tecnologia, como forma de superar o mundo da pobreza, coisa que a gente sabe que não se realizou. Porém, isso tudo, a chamada Primavera dos Povos, foi selada num conjunto de lutas dos trabalhadores para busca de melhores condições de vida e de trabalho. É isso aí, vamos que vamos e até mais!